Oi pessoal, namastê, tudo bem? Tudo bem, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falando da série de lucidez plena, das suas faculdades, de suas habilidades. Vamos falar do norte da lucidez, que é a tensão. Esteja atento. Esteja aqui. Onde é que você está? Onde é que seus pensamentos foram? Quantas voltas ele deu antes de você estar aqui? Respira fundo, se perceba. A tensão é a faculdade fundamental do processo de estar lúcido. Aliás, para algumas pessoas, o professor Ali diz que em Landa Palace, por exemplo, alguns mestres de meditação tibetana, a tensão é consciência. Onde a sua mente repousa, ali está a sua realidade, não é? Diz William James. Bem, a tensão é a capacidade de estar conectado com o real. A tensão é a capacidade de apreender a realidade, ou o que te cabe da realidade. Seja essa tensão focada, seja essa tensão periférica, seja essa tensão seletiva. Qualquer modalidade da tensão é a condição de você estar presente. Mas lembre-se, a tensão não é forçar a tensão. A tensão é algo que acontece entre a tensão e o desmanchamento. Nos ensinaria a professora Lia. Tensão é esse estado de forçar a barra, de tentar trabalhar várias e várias noites virado. Isso é tensão. Você até rende um pouco, mas você rende 25% de tudo que você podia, ainda que você não acredite nisso. E você rende mal. Você fica com dores no corpo, dores na cabeça, dores morais, dores emocionais. Isso é tensão. O outro é o desmanchamento. É o total descaso. É a completa perda das ideias. A gente oscila entre os três. Mas a tensão é o estado de enlevo das faculdades. Você está fixo no aqui e agora, e você está ao mesmo tempo sutilmente relaxado. A tensão é deleite. A tensão é alegria. Quando algo te captura a tensão e você saboreia aquele momento. Estar atento é uma faculdade que, a partir de um simples ato de observar a respiração, é conectar-se com a felicidade de estar. Com a felicidade de ser. Com a felicidade de existir. Até o nosso próximo vídeo. Namastê. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Até o nosso próximo encontro. Namastê.